Olá, minha gente! Como sou mais do Mina Real, agora dentro do avião, porque nós estamos indo tirar as nossas férias, não é isso? Sim, senhora! Todo mundo deve estar perguntando, quando é Valentina, quando é que o Valentina não vai? Por que que o Valentina não vai? Porque o ano inteiro a gente ficou viajando com ela, a gente ficou trabalhando, então agora é mais do que merecida as nossas férias, não é? Sim, exatamente! Ela está com a minha família, como ficou o ano passado... Mas você já está falando para o pessoal que fica falando lá, comentando... Ah, cadê a Valentina? E como ela ama ficar na casa da avó, e como ela não consegue ter esse contato com a avó, porque ela mora em Florianópolis, então agora ela está em Florianópolis. E a minha mãe também, a Dona Lúcia, que mora em Fortaleza, e essa viagem é para a gente comemorar, porque minha mãe passou por um momento difícil, delicado na vida dela, e ela saiu muito bem dessa cirurgia. E a gente vai comemorar, tá? Está bem, graças a Deus, e agora nós vamos comemorar só o casal. E eu vou mostrar tudo para vocês. Vai ter muito, né? Para, irmão. Ping-pong, pênis de mesa. É isso aí. O que? É, vai para as que bebe. Toma mais um pouco de dole, amor, vai. E vou mostrar tudo para vocês, porque nós vamos encontrar também com o Ian Scioli e o Daniel também, viu? E nós vamos mostrar tudinho aqui para vocês. Percão. Não perca, né? Gatou? Uma castanha? Não para de comer, né? O pessoal vai achar que você está bebendo alguma coisa com álcool. E você não, né? Ah, isso aqui, ó, um Guaraná. Sim. Um Guaraná. Um brinde. Estou sabendo. Feliz 2018 a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre com a nossa família. Pelos inscritos aqui no canal, por cada curtida, por cada comentário. Eu leio tudo. Muito obrigada e continuam se inscrevendo aqui no canal. A moça tem que olhar aqui na câmera. Estou olhando para ver se o seu cabelo está bonito. Estou olhando tudo. Tem que olhar para cá. É porque você, homem, só foca em uma coisa, uma coisa por vez. Mulher foca em tudo. Está bom. Beijo, beijo, beijo. Feliz 2018. Boa viagem. Bom dia. Acabamos de chegar em Paris. Gente, olha que beleza. Pode virar você estar aqui. Olha aí. Acabamos de chegar no aeroporto. Pegamos as malas. Agora vamos pegar o motorista, esperar o motorista, porque ele está vindo nos encontrar. Será que vai ajudar as pessoas a deixar as malas caírem? E eu vou mostrar tudo para vocês na nossa viagem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Gente, esse é o vídeo que vai levar a gente, vai mostrar todos os pontos turísticos também. Tudo bem, Grena? Prazer, será? Sou muito feliz. Sou de Salvador? Sou de Salvador. Sou de Salvador. Sou de Salvador. Tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu estou aqui, cinegrafista também, para o canal da Mirella, que é o Minna Real. Já assistiu o canal dela aqui? Passa aqui. Já vi algumas coisas. Aqui, então tá bom. Você vai acompanhar agora essa viagem da gente aqui pela Europa. Uma honra e bem-vindos, tá certo? Uma alegria imensa. Obrigada. Vamos que vamos. Legal. Gente, acabamos de sair do aeroporto. É tão frio. Olha. Chega sem fumaça da boca. Só deu sensação térmica. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu trouxe o meu esquimó também. Vou mostrar pra vocês. Tá fazendo muito frio. Daqui a pouco tem que colocar a luva. Por enquanto tá quente a mão ainda, ó. Mas eu vim preparado aqui, ó. Minha luva de goleiro. Vai esfriar, gente. Hoje parece que vai fazer a mínima de menos um, né? Acho que menos um vai fazer hoje, ó. Olha aqui o nosso amigo Sidney. Que conhece tudo em Bahreis. Sidney Tur, pra falar Sidney Tur. Sidney Tur. No canal da Mirella aqui, colaborando com as férias dela de Ceará, aqui em Paris. Sorria, você está com o Sidney Tur da Bahia. Sidney Tur da Bahia. Essa é a ópera de... Garnier. Garnier. Olha que lindo aqui, gente. Olha nos meus olhos... Esqueço o carro ali, que quase foi batendo, arrancando o pneu. Olha agora a moça de guarda-chuva. A história dessa moça nasceu aí. Aqui mesmo? O Flutão da Ópera é famoso nos Estados Unidos, mas a história nasceu aqui em Paris. Muito bem. Ô, Sidney, você é de Salvador, Bahia. E você estava me contando que morou sete anos em Portugal. Continuou lá ainda com a casa. Continuou lá com a empresa, a casa e está há três anos aqui na França. E desbravar a Europa para os brasileiros, né? Para os patricios aí. Exatamente. Ajudar a família brasileira a economizar dinheiro e tempo aqui na Europa. O Axé faz sucesso aqui? Rapaz. Ou sou na Bahia ou no Brasil? A Madalena aqui é a gente famosa. Vem cantando, vem a galera toda lá da Bahia. Carlinhos Brau. Tem muito brasileiro aqui na França, né? Muito brasileiro. E muito baiano. Tem na França? Não. Muito cearense. É, da qualidade, se de tudo tem poucos, né? O baiano é um moleque, operativo. Então vamos cantar um Axé aqui, no carro. Que Axé você gosta de cantar? Eu gosto de cantar todo dia, toda hora, a vida é tão bacanha. Nada no som do sol, tem que se esconder no esguro, quer a luz se banhar. É que serve em dia um farol. Nessa terra, dor é grande e ambição pequena. Vai, será? Futebol e carnaval. É o canal da Mirela aqui, galera, acontecendo. Hum, não é real. Não, 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 não. Existe alguém em nós, que dentre nós e nós, esse alguém que brilha para que milhões de sóis, e que a escuridão conhece também. Existe alguém aí, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando você grita... Eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, 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 vocês... Eita, 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 essa música é linda de Caetano. É a luz de ti, eita. Muito bem, você está no GPS, aqui no Waze. Olha, Crazy Horse, hoje a noite estaremos... Total, é o novo show. No Crazy Horse, ano passado a gente teve esse show. É sensacional quem vê a Maris. Crazy Horse. Chegando ali na galeria Lafayette, uma loja... A minha mais famosa. É uma galeria de departamentos. Pessoal que gosta de comprar. Uma das mais famosas do mundo, né? Exatamente. Muito bem. E esse estilo aí com esse chapéu, você já usa há quanto tempo? Olha, na verdade, é porque é muito frio aqui, né? Eu sou um pouco calvo, então o chapéu protege. Não, não percebi, não. Não percebi, não. Ele protege? Protege. Você não gosta de touca, gorro? Eu uso também, tem a coleção aqui, ó. O Sidney, ele é tudo, né? Só turnão, é tudo. Ele é músico, né? Estudou violão clássico. Também, é. Canta axé. Gosta muito de história. De história. Aumenta até um pouco, mas não inventa. Exatamente. Tem o teatro aqui dentro da galeria Lafayette? É. Esse teatro, não há mais um espetáculo, mas o Tico Teatro, eles reformaram e dá um aspecto glamouroso à Lafayette, né? Porque antigamente, estou falando de 100 anos atrás, as pessoas vinham a Paris para encontrar os produtos que só existiam aqui. E a Lafayette mantém essa tradição. Por exemplo, a Yves Saint Laurent, as grandes marcas, tem produtos que só a Lafayette pode vender em Paris. Nenhuma outra empresa pode vender. Nenhum outro shopping pode vender, somente a Lafayette. Ah, não sabia. E o interessante é que também tem produtos para todos. As pessoas falam, ah, a Lafayette só é para rico. Não. Tem produtos que tem marcas, né? Todas as marcas, exatamente. Aí, ó. A galeria Lafayette. É incrível. Eu acho que tem tudo aqui dentro. Então vai dar a volta, né? E agora nós vamos encontrar o Ian, a Ciola e o Dani, que eles chegaram mais cedo do que a gente, né? E agora já são o quê? Quatro horas da tarde. Nosso voo chegou meio de escoito. A lua aparecendo aqui. Agora nós vamos procurar o Ian e o Dani, que eles estão aqui num restaurante. Um restaurante? Qual o nome do restaurante, amor? Não sei qual é o nome. Então vai ser fácil de achar, né? O número é 66. 66. Tá bom. Será que é para cá? É, ele falou que é nessa rua. Deixa eu ver com ele onde que é, para estacionar. Vem para cá, pegar um ventinho. Eles estão saindo, eles já apagaram o produto. Vamos lá. Olá, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? E aí, e aí? Nem um minuto. E aí, Sari, eu também. Tudo jóia, beleza? Tudo bom? E aí? Eu super dormi. Você já fica aqui, ó. Tem remédio para dormir hoje. Gente, chegamos na galeria Lafayette. Essa decoração de natal, coisa mais linda. Gente, agora vocês vão acompanhar um dia de compras no andar masculino. Minha Mirella falou que eu posso escolher o que eu quiser. Vamos comigo. Ele que vai pagar mesmo. Dá tudo certo. Posso andar no feminino também que vai pagar o meu? Ela falou que eu posso escolher o que eu quiser que ela vai me dar de natal. Mas olha só, aqui, ó, no Labu, são os perfumes personalizados. Se tu escolhe a essência, tu monta o teu perfume. Isso é muito incrível. Ninguém vai ter o seu perfume, né? Ninguém. Ninguém. No Labu. No Labu. No Labu. No Labu. Ian, acabou procurando, procurando e não comprou nada? Eu vou começar 2018 diferente. Vou me desapegar das suas coisas materiais. Esse ano eu descobri... Como é que era aquela... Esse ano eu resolvi fazer algo de diferente. Quem é? Esse ano eu resolvi fazer algo de diferente. Mas quem falou isso? Nossa vermelha. Não gastamos nada. Que delícia. Só meu marido, ó, que ganhou um presentão. Acabei de ganhar um presente aqui da minha senhora. Um presente de Natal. De ano novo, de tudo já, né, amor? Obrigado. Obrigado pelo presente. Gostou? Gostei, eu escolhi. Mas não foi pra você dar, não. Ela foi pagar e pegou, pagou com o cartão dela. É pra lá. É pra lá. Obrigado, é esse. Claro, é presente. Ian também, é esse. Um dos lugares mais charmosos do mundo. Olha lá, gente. Sorriso. Já tá? Já no Instagram? Vamos jantar. Vamos jantar. Quero comer muito bem, tá? Todos. Todos nós. Não é, Dani? Só que o frio. Minha mão tá dura já. Little bit. Vamos lá, procurar um restaurante agora é pra poder jantar. Gente, olha isso que incrível. Aqui eles estão fazendo homenagem à Lady Diane. Porque ela faleceu aqui embaixo nesse túnel. Onde ela foi perseguida. Os paparazzis. Onde ela foi perseguida pelos paparazzis. E ela faleceu aqui embaixo. O pessoal sempre faz homenagem. Tem fotos dela, flores. Olha isso. Para o pessoal colocar o cadeado. Porque tem uma ponte que eles colocam o cadeado. Só que a ponte também parece que ela ficou muito pesada. De tanto cadeado, agora não pode mais. Só que o pessoal ainda coloca em qualquer corrente. Que nem aqueles que colocaram aqui nessa corrente. Os cadeados. Que colocam daí o nome do casal. A boa data. De casamento. Namoro. Paris é muito romântico, né, gente? Gente do céu. Isso aqui é dos deuses. Crepe de Nutella. A coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Olha isso, já. Eu não como isso. Não, é. Não é. Tá bom? Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. O que é isso? O que é isso? O que é isso?